Olá meus amigos um grande abraço a todos muito obrigado por vocês estarem conosco aqui na coluna drone mais um vídeo hoje nós vamos mostrar para vocês como você vai fazer o seu bind ou seja ligação do seu rádio flysky fs i6 com o receptor tá bom esse bind ele é muito importante porque primeiro você vai precisar controlar o seu aeromodelo né quando você estiver voando lá com o aeromodelo ou o seu drone você vai precisar fazer aí o controle dele remotamente né além disso para quem vai usar esse rádio e esse receptor para aeromodelo de asa fixa por exemplo que é o nosso caso nós estamos fazendo aqui alguns tutoriais mostrando como montar um aeromodelo paulistinha da Eagle Models tá e esse era modelo a um determinado momento você precisa fazer algumas configurações alguns ajustes nos servos desse era modelo para poder fazer esses ajustes é importante logicamente que você faça a ligação do rádio fazer com que o rádio reconheça o receptor tá o receptor vai lá na aeronave e o rádio fica na tua mão em solo tá bom e é isso que nós vamos mostrar nesse vídeo aqui como você vai fazer essa ligação tá para isso como eu já falei nós vamos usar o rádio flysky fs i6 e também vamos usar o receptor fs i6 b tá certo e a partir desse desse tutorial rapidinho nós vamos mostrar para vocês como é fácil você fazer esse baird essa ligação a configuração do seu receptor se liga na coluna que você vai ver e também eu peço por gentileza pessoal deixa o like nesse vídeo se inscreva agora mesmo deixa para depois porque nós temos muito vídeo sobre aeromodelismo e sobre drones e também claro ative aí a notificação e pega esse vídeo aqui e manda para seus amigos é muito importante que você faça é compartilhe com seus amigos com as pessoas que você sabe que precisa desse tipo de informação bem bacana tá bom então segura aí o vídeo vamos ver como é que faz esse baird como é bem simples bom pessoal então ó para começar a fazer a fazer os ajustes no com o servo usando o próprio rádio né que inclusive se você adquirir esse esse modelo aqui da aí da igual moldes eles vão mandar um rádio semelhante esse aqui logicamente pode mudar devido a a estoque mas vão mandar para você um rádio bem bacaninha igual esse aqui você quer um faz k fs i6 tá é um rádio de seis canais tá certo dá e sobra porque o aeromodel precisa de quatro apenas quatro canais tá e aí pessoal esse junto com o rádio eles mandam também uma caixinha chamado receptor é bastante semelhante a esse aqui esse aqui eu já tenho há bastante tempo tá é já foi de outros projetos de outros drones aí vai passar de um para outro etc e hoje eu vou colocar aqui nesse aeromodelo aqui da pauletinha da igual models tá certo muito bem além disso por isso também acompanha um negocinho desse aqui isso aqui é um cabo que a gente chama de cabo bind tá certo esse cabinho aqui a gente vai fazer com que o que que é o bind bind é fazer com que o rádio esse rádio aqui reconheça esse receptor e eles dois se conversem tá bom basicamente é isso beleza bom antes de fazer isso aqui a gente tem que fazer algumas alterações configurações aqui no nosso rádio então não vamos ligar aqui eu acho que eu vou mostrar apenas as configurações elementares tá bom nós temos aqui o botão up e down subir e descer aí nós temos aqui on ok e cancel tá e eu vou falar desde já tá esse botão aqui de cancel ou seja cancelar nesse rádio aqui se você dá um apertinho rápido ele vai sair do daquela função que você tá fazendo se você pressionar e segurar ele vai dar um apito mais longo e significa a mesma coisa que você dá um enter no seu computador ou dá um ok qualquer outra uma máquina tá bom é isso é meio é estranho é mas é nesse rádio é assim aí que vai acontecer um aqui em ok você vai pressionar e segurar e segurar e aí nós vamos entrar aqui em system selecionar modelos então ó aqui ó eu tenho vários modelos já que esse rádio aqui pessoal tá você comprando você comprando o kit com esse rádio aqui você pode usar para um monte de outros drones e aeromodelos etc tá que é o que tá acontecendo aqui ó tá vendo ó tem um monte aqui nesse rádio aqui tá aí que vai acontecer ó toda vez que chegar aqui em tá escrito aqui em flysky algum número aqui significa que essa memória está vaga uma vez você selecionando essa memória o rádio vai começar a pensar para esse aeromodelo ou esse drone tá certo então vamos selecionar ele aqui tá então tô aqui no flysky número 10 a memória está livre né aqui ó então tem aqui um aqui é outro drone e aqui eu vou ficar com esse aqui que a memória tá vazia eu vou apertar e segurar o cancel pronto então vocês vê ó que agora o rádio está todo configurado para esse aqui ó então ele tá na memória número 10 tá bom aí nós vamos vir aqui ok de novo system aí a gente vai vir aqui ó model name vamos mudar esse nome aqui tá eu vou colocar aqui escrever paulistinha alguma coisa assim tá pra poder diferenciar pra deixar as letras maiúscula nós temos letras maiúscula e minúscula na outra página então é só você vir aqui em up e down você consegue chegar na letra que você quer ó letra P aí eu dou um ok a próxima letra letra A ó tá aqui ó letra A minúscula tá aqui ok aí letra U e assim por diante eu vou colocar aqui pra agilizar e já mostro pra vocês pronto vamos deixar assim mesmo tá só pra poder mostrar aqui pra você ó paulistinha alguma coisinha tá bom é se você quiser em branco é aqui ó tá bom essa daqui ele vai deixar o caractere em branco tá bom então vou voltar aqui ó na letra P tá aqui terminou de escrever aperte segura cancel a vergonha e feito e pronto beleza aqui ó aqui ó vamos vir aqui rex setup e confirmar se ele tá aqui em ebenik Contigo o apphds 2A que é o modelo do 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 tipo de protocolo que vai conversar nem longo caso de cabeça que você pode deixar esse receptor aqui trabalha tá bom o que você vai receber aí também é as horas aqui também acho que é f устinha é USBp apphds 2A que é sobre isso em cima Eu só tô abrindo aqui apenas para lembrar, você está aqui de fábrica ele já vem o com esses 2A tá bom Beleza? O que mais? O que mais? Acho que é só, tá? Aqui nós temos um setup, nós temos aqui auxiliar channels, que são essas aqui, todas essas aqui estão aqui, tá bom? Mas a gente não vai precisar, a gente só precisa de quatro canais para esse modelo, tá bom? Fez isso? Beleza, agora nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos desligar o rádio, tá? Assim, antes de mostrar isso aqui, eu preciso mostrar uma outra coisa aqui para vocês, ó, pegando aqui o receptor, o seu receptor que você receber, ele pode não vir nesse formato de caixinha, ele vai vir numa caixinha maiorzinha, mas é o mesmo esquema, tá? Aqui, ó, nós temos aqui, ó, negativo, positivo e sinal, então esse primeiro pino é negativo, o segundo pino é positivo e o terceiro pino, ou seja, daqui para cá, negativo, positivo, sinal, tá certo? E aqui nós temos, então, ó, canal número 1, que é essa primeira fileira, número 2, canal 3, canal 4, 5, 6, aí nós temos aqui, ó, no último aqui, ó, essa última fileirinha aqui em cima, no topo, tá escrito B barra BCC, esse, essa aqui, você vai pegar esse, esse cabinho aqui, que o acompanha, é, e colocar ele aqui nessa última aqui, tá bom? que é o, 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 o BIND, né, que a gente vai fazer o BIND, fez isso? Beleza, agora nós vamos ligar aqui, o, o, apertar esse botão aqui, que é o botão de BIND, e ligar o rádio, ele vai ficar assim, ó, tá? Vamos pegar aqui uma bateria, certo? Essa bateria, é, ela é de 2S, tá certo? Vamos pegar uma bateriazinha pequenininha, e aí, você vai conectar, ó, aqui é o negativo e o positivo, né, o preto é o negativo, a primeira fileirinha aqui, de qualquer um desses canais aqui, é negativo, então negativo, negativo, e vamos conectar aqui, ó, qualquer um desses aqui, tá? Ó lá, eu conectei, ele já reconheceu aqui, o receptor, tá certo, ó, ele já reconheceu e saiu daquela, daquela página de BIND, nesse momento, eu já posso vir aqui, e desligar, desconectar aqui, tirar o cabo BIND, desligar o rádio, e ele já tá reconhecendo, então vou ligar aqui, ó, vou ligar ele normal, e aí vou conectar qualquer um desses canais aqui, ó, vocês ouviram esse barulho, ó, e agora, ó, tá vendo aqui, ó, ele tá mostrando as informações, lá, RX significa o receptor, tá, TX é o rádio, e o RX é o receptor, tá, a bateria do receptor, tá bom, ó, e a luzinha aqui, ó, vocês podem ver que ela tá vermelhinha, fixa, tá vendo, ó, ela não tá piscando, tá bom, ou seja, agora, ele já tá prontinho pra poder a gente fazer o nosso teste lá, pra deixar os servos na posição um ideal.